A gente se bora, MEGAN! Pega aí! Tá 9, tá 9 de agressão, hein? Alguém vai se machucar, MEGAN! Vai lá, vai lá, brinca aí, pode bater! Tá bonito aí, hein? Vai mais pra um replay! Dois mil anos depois Vai pegar! Rapaz, esse cara é liso, velho! Quem é o cantor? Abra isso, pra que esse tipo de coisa? Pra que essa atitude comigo? Hahahaha É isso, pra que esse tipo de coisa? Pra que essa atitude comigo? Oh, filho, vai morrer, não foi, amor? Ah, mãe! Ah, quem? É, mas... Tchau, tchau!